O veículo é parado. Mão na cabeça e vem pra trás do carro. Mão na cabeça e vem pra trás do carro. Coça mais pra cá, pra direita. Coça mais pra direita. Abre mais a parna aí. Aqui, aqui, parou, 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 parou. E os policiais se deparam com um fenômeno que está crescendo nas regiões metropolitanas. O carro é uma lotação. Eu faço lotação. Você faz lotação? Quem que é o rapaz que está com você? É passageiro. Você faz lotação com o seu veículo, então? É, com o meu veículo. E ele vai pra onde agora? Ele vai pra onde? Na porta de lá. Mas ele trabalha com o quê? Ele? Não, não sei, não. Sabe, só leva ele. Só leva. Eu carrego gente aí o dia inteiro. Com a popularização dos aplicativos de transporte, alguns motoristas passaram a prestar um serviço ilegal, sem qualquer filiação a uma empresa regular ou autorização para rodar. Esse carro eu comprei do vizinho meu, já tem tempo. Eu vou ser bem sincero, porque não tem coisa. Se meus carros já estão vencendo esse documento. Até final 5, eu não sei se venceu. Minha carta é válida até hoje. Eu estou rodando até hoje, porque eu sei que ela vale até hoje. Mas não é o motorista da lotação que causa problemas. Tira tudo o que você tem no bolso aí. Na bolsa? Tudo o que você tem no bolso, retira pra mim. O que eu sei no meu bolso só tem só a minha carteira. Só? Só. Coloca a mão pra trás, então. Coloca a mão pra trás. Pega o seu documento pra mim. Não tem documento não, já vou falar a verdade. Por que você não tem documento? Porque eu trabalho à noite e já fui roubado. Abaixa o tom. Meu documento é esse aqui. Fala abaixo. Não, eu vou falar abaixo. Meu documento é esse aqui. Seu dever como cidadão é andar com documento, não é? Meu documento é esse aqui, pronto. O passageiro está contrariado. Você já teve algum problema com a justiça? Já foi conduzido? Graças a Deus, eu não sei se eu tenho. Não vou mentir, não sei se eu tenho. Como assim, não sabe? Não, não sei, porque eu não tenho nada. Então, eu não sei. Com muita paciência, a situação é contornada. Você já foi conduzido pra delegacia por algum motivo? Ainda não. Ainda não? Pode ser hoje. Os dois são liberados. E uma nova checagem acontece. O carro desce, põe a mão na cabeça, vem pra trás do carro. Tem mais gente no carro? Você mora com quem, Júlio? Eu moro com a minha mãe. Sua mãe? Isso. Minha mãe, meus irmãos. Quais anos você tem? Eu tenho 25. 25, trabalha? Trabalha, trabalha na lotação aqui. Esse aqui é meu trajeto de serviço. Lotação? É. Não vou mentir pra vocês, né? O veículo é revistado minuciosamente. Você tá indo pra casa agora? Eu voltei pra casa. Eu tava trabalhando até desde as três horas da manhã aí na lotação. Três da manhã? Três da manhã eu tô indo embora agora. Aí vocês abordaram, mas eu acho bom, porque é um serviço de vocês. Não tira razão. Graças a Deus, eu não acho ruim não a segurança na nossa barriga. Nada é encontrado. Sem novidade.